Alô galera, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês aqui na Bit.com TV, estamos começando o Cafeína, na sua primeira edição, programa voltado aí para diversão, para o entretenimento, para a cultura e para o café, obviamente, já que não podemos usar outras drogas mais devido à nossa idade, devido à consciência natural e ao veganismo e ao seja lá o que for. Brincadeira, Cafeína é a droga da modernidade, da cultura, porque senão a gente não vive, a vida é tão corrida e o Cafeína terá sempre uma periodicidade semanal, você vai poder compartilhar nas redes sociais, você vai acompanhá-lo como quiser hoje em dia, então, portanto, é um programa temporal, programa que você usa como quiser, mas use com moderação, tá bom? Hoje já iniciando o programa, portanto, estamos começando aqui, nada mais, nada menos, com o meu amigo Cláudio Troian, que é amigo de outras eras, outras épocas, para falarmos sobre Cláudio Troian, porque ele em si só já resume a cultura da cidade e é um prazer tê-lo aí já começando. Como é que tá, meu irmão? Beleza, cara, maravilha, Bramila. E tamo aqui principalmente que o café da Bitcoin é bom pra cacete, né? Saúde. Então saúde, a Bitcoin e a rapaziada em casa. Cafeína número um. E aí, Troian, como é que tá a vida, cara? Cara, tamo levando entre altos e baixos, né? Como o dia resto sempre foi. Em Caxias, nessa briga pra restaurar os nossos tempos dourados, né? Que os valores de Caxias são muito especiais. E morar, eu não sou caxiense, eu sou caxiense de coração, tô aqui há 20 anos. Pois é. Mas morar... Bento Gonçalves, senhor. Não, eu sou porto-alegrense. Porto-alegrense. É, Bento Gonçalves deve ser a tua avó. Mas eu te conheci em Bento, cara. É, sim, não. Meu pai é de Bento. Eu te conheci lá, não é? Então, meu pai é filho de colono italiano. O meu avô, meu avô Giuseppe Troian, veio com dois anos de idade, veio da Itália, se instalou no interior de Bento Gonçalves. E o pai foi fazer quartel em São Leopoldo, depois foi pra Porto Alegre, conheceu a minha mãe. Eu sou um legítimo brasileiro. O brasileiro é um mestiço. É verdade. É um mestiço, porque brasileiro mesmo é o tupi-guarani, tá? O resto todo é estrangeiro. Verdade. Exceto os mestiços, que é essa mistura. Quando misturou, deu o brasileiro. A minha mãe é Machado, eu nasci e me criei em Porto Alegre. Mais tarde vim morar pra ser minha adolescência em Bento Gonçalves. Ou de sofrer bullying, não faz ideia a quantidade. É, por quê? A começar pelo Sotaque, né? A começar pelo Sotaque. Uma coleira do Erdo Bonfa, não, mas... É uma barbaridade. Mas que barra. É, mas é uma barbaridade. Então, de modo que Caxias, pra mim, é o lugar ideal. Já morei no Rio de Janeiro, 20 milhões de habitantes, uma barbaridade, um absurdo. Já morei em Carlos Barbosa, 12 mil habitantes, a coisa mais querida. Agora, Caxias do Sul é... Tu escolhe uma pequena cidade grande ou uma grande cidade pequena. Claro. Ela tá no estágio intermediário, que a gente consegue ter serenidade, tranquilidade. Nunca fui assaltado, nunca tive aborrecimento em Caxias e tenho as opções que eu preciso. Sim. E produz muita coisa legal, né? Como é que tá os trabalhos aí? Então, então... Só que a época que tu viveu em Porto Alegre lá e qual é a região que tu viveu? Pegou a tua adolescência em Porto Alegre? Não, não. A minha adolescência eu passei em Bento. Em Bento. Em Bento, é. Eu voltei pra Porto Alegre com 20 anos e aí no centro de Porto Alegre. Então, eu sou músico, né, Bramilo? Eu sou músico, sou um pouco ator de fim de semana, sou poeta de gaveta, aquelas coisas, né? É multimídia, claro. É, a gente vai se divertindo. Que legal. E, então, nos meus 20 anos em Porto Alegre, eu tocava na banda Caos, que era uma banda autoral. Naquele tempo a gente tocava baile, né? As bandas ganhavam dinheiro, quer dizer, se mantinham tocando em bailes, né? Tocando rock em bailes? Fazia rock e roll em bailes, sim. Tinha umas bandas pesadas, tinha o Mau Mau, tinha a Boinas Azuis, tinha o Impacto, né? A Caos, enfim. Isso nos anos 70. Nos anos 70, né? Os Hienas, tinha muita banda. Que se destacou o Bicho da Seda e se destacou o rock gaúcho. É, mas o Bicho da Seda não fazia baile. Sim. O Bicho da Seda já vem numa linha underground, eles nascem como Liverpool, fazendo o que os novos baianos faziam, né? Essa simbiose, essa mistura de rock and roll com samba brasileiro, com essa coisa. E depois o Liverpool dá uma guinada e aí pega uma vertente de rock and roll pesada. Eles, eu acho que nunca tocaram baile, eles faziam sempre show. Mas tu falou uma coisa legal, já tinha samba rock nos anos 70. Nos anos 60, nos anos 60. Olha só. Nos 70, eles já são o Bicho da Seda. Aham. É. E, então, a gente viveu assim. Se a gente esquecer, a gente toma um ganveno. É, não, não, tô só resgatando. Esse é o Troian, o Sobiel. Vai fazendo parentes e os parentes, tem que voltar lá pro colchete. Não, com certeza. Até porque, assim, nosso programa é assim mesmo, né? É um bate-papo e não é pra ser um programa assim, fala que eu te escuto, né? Uma conversa informal, todo mundo se interrompe o tempo inteiro. Ah, bacana. É quase em família mesmo. Porque a cultura, pra mim, é família e se expande pro resto do mundo, né? Então, cara, puxando esse link aí, Porto Alegre, Caxias, né? Caxias, no universo musical, tem, assim, valores. Sim. Valores muito bons e de altíssimo gabarito. Eu citaria aqui, ó, o Max de Roas, eu citaria o Rodrigo Campagnolo, eu citaria o Rafa Schiller, a banda Apocalipse, que tem 30 anos já de estrada, abriu o Yes, abriu, sei lá, Lulia Hippie, sei lá quem mais, né? E tal. Para de mexer no meus óculos aí, cara. Acabou o teu café já, cara. Não, a VidCon vai providenciar. Eu vou botar teu óculos aqui pra fazer uma marra aí. Aí, galera, pra quem rolou. Ele não vai me citar porque eu tô aqui, né? Ele vai citar músico bom, entendeu? Se eu fosse músico bom, eu não estaria... Eu vou comprar a royalty dele, tá usando meus óculos. Pra músico, eu sou um bom jornalista, no mínimo. E daí? Eu vou te interrompendo pra te testar a tua agilidade, por isso que é café. Beleza. Ficou legal assim? Não, não, não. Eu vou falar contigo aqui, ó. Não, porque esse óculos não foi feito pra ti, ele foi feito pra mim. É, tá bom. Tu é cabeção, eu sou cabeceiro. Eu sou meio gordão também. É, tu é cabeção, eu sou cabeceiro. Por fora, né? Por dentro, né? Então, e aí tem o seguinte, né, cara? Então, na área musical, eu reputo a cena de Caxias como muito bacana. No teatro, a gente tem também nomes proeminentes, né? A gente tem o grupo, como é que é? O grupo de produtos notáveis, o EBA, né? Muito bom. Do Jonas, da Lili. A gente tem a Zika Storkman. Enfim, a gente tem muita gente bacana, o pessoal do Misery, né? Enfim. A literatura, a gente tem valores ótimos e fundamentalmente, aqui eu puxo a brasa pro meu assado, A gente tem um programa semanal literário que já está no oitavo ano, né? Que é o Orbita Literária, que acontece toda segunda-feira. Que legal. As 20, das 20 às 21h30, lá na livraria do Ato da Velha, ali na Tô Tô Maltari, logo na descidinha da 18 Forte, que há oito anos a gente convida um literato caxiense que resida em Caxias do Sul, porque lá ninguém cobra a entrada, portanto não há recurso pra pagar caxê. Então, portanto, não há despesa. A gente convida um literato caxiense, que resida em Caxias, a gente encomenda um tema ou ele sugere um tema e a gente fica discutindo durante uma hora e meia, a gente fica discutindo literatura, porque é o Orbita, porque a gente arredonda as cadeiras, não é palestra. Tem esse papo de um fala e os outros bocejam. Sim. Não, é todo mundo tá dentro do circuito, entra, dá opinião, contribui, colabora. É, eu recebo o convite, eu pego, porque não tenho tempo de rir, porque é o dia que eu ensaio, né? Não, mas a gente tem uma listinha negra lá dos que nunca foram. Mas estarão lá recebendo. Cada segunda-feira a gente bota uma estrelinha. A minha tá muito negra, então. Mas é o dia que eu ensaio, tô te devendo. Tá enorme. Então. É que assim, ó, na cultura, como a gente tem, todo mundo tem opinião, a gente se ama e a gente briga, mas a gente se ama de novo. Então, tá tudo certo. Sim, 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 sim. Não é verdade? A dificuldade é, com tanta programação e com tantos afazeres que a gente tem, é como prestigiar, como estar presente em tantos lugares ao mesmo tempo. É. Né? Isso é física quântica. É. Eu sou um átomo. É bi-partição. Eu sou um átomo que eu estou aqui no programa, mas agora eu não estou mais. Agora eu sou duas vezes que eu estou no programa. Dá pra fazer na internet, é bi-partição, né? São Francisco de Assis fez isso, sabia? Fez isso, é. Mas isso é uma outra história. Tá bom. Vamos dar uma outra pra ver com o São Francisco. E aí tu segue agitando, né? O Toninha vai nos festivais pequenos, vai nos festivais grandes, não tem preconceito com nada. Isso é cultura, né? É. Eu acho que a jogada é essa. É a gente estar... Sei lá, cara. Eu acho que é como surfista. Embora eu não seja um surfista... Nem calhorda, né? Nem surfista, nem calhorda. É, o lance é surfar no que está acontecendo, no tempo que tu vive, né? Aham. Porque o que acontece? Aí, por exemplo, o Instituto Cultural Taru, né? Aberto há um ano atrás e agora já com dificuldades por conta de uma série de situações, enfim, aí o Taru me convida para um sarau poético, me pedindo pra eu ir recitar poemas, né? Aí, a minha escolha. O que que eu faço? Eu pego três poetas jovens, uma menina de 18 anos, um moleque de 23 e um outro moleque de 21. Pra te ajudar a lembrar dos poemas... Não, eles nem sabem, eles não sabiam. Eu os convidei depois, às vésperas, pra eles irem lá prestigiar. Dois foram. Terceiro, acho que não viabilizou a agenda. Ah, pode sim. Então, eu levo, né? Eu, uma véia de 70 anos, levo poesia produzida por cabeça e coração de 18 anos de idade. É. O que que eu tô querendo fazer com isso? Trazer o novo, trazer o que tá acontecendo agora, o que a Gurizada tá pensando agora. É isso aí. Porque é agora que a gente tá vivendo, né, cara? É, eu quero, assim, te agradecer já, porque a gente é rápido, assim, rasteiro, né? E porque em três minutos... O tempo já foi? Já tá indo, né? Ele é nosso, depois explode. Não vamos ter que sair correndo, né? Acabou, vai explodir? Vamos chamar o Clube Rives, o Clube Rives, ele tem experiência em desarmar a bomba. O MacGyver, tem o Palito. É o MacGyver, o MacGyver. Por favor, produção, MacGyver. O MacGyver, explica uma bomba ali, ó, relógio. 38, 37. Esse programa se autodestruirá em dois minutos. Ai, que horror. Não, eu quero dizer assim, essa parada de idade aí não rola mais. Já rolou no passado, o bullying ficou lá pra trás. 70 anos por fora. Eu tenho 50, já dá 120 aqui nós dois. Contei certo, né? 75, 200. Pera aí só um pouquinho. Não, é café aí, né? O espírito é eterno. Café da Bitcoin bombando, gente. É, eterno, imortal, então a cultura não tem isso aí, né? É isso aí. A gente tem é que trabalhar e curtir e absorver e transmitir. Agora deixa eu te cobrar aquela pauta, né? Tu tinha falado, tu tem que levar lá um disco, uma música e um filme. Tá contigo. Partiu. Nem me lembrava, mas... Então, o livro. O livro é Chicasta. Chicasta da Doris Lessing. Chicasta é uma ficção científica que pega a nossa história, dá um nó e vai te deixar a tua cabeça iluminada. Literatura. Chicasta é o nome da obra. Doris Lessing. Prêmio Nobel de Literatura 2009 é a autora. Música. O meu epitáfio. Beatles com All You Need Is Love. Meu epitáfio. Rodem essa música quando eu morrer. O filme... Não vai morrer agora, não. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Até porque não foi preparado ali, ó. Não, não, não. Não foi preparado o playback. O programa vai ser... Como vai explodir, ele vai ser apresentado em partes, o programa. E o filme? O filme é Zardos. Zardos. Z no início, Z no fim. Zardos. Com Sean Connery. Esse filme trata de uma civilização que descobriu a vacina contra a morte e eles não conseguem mais morrer, mas ficam desejando ardentemente que consigam morrer de novo e vendo na energia selvagem, no sexo selvagem, a razão de existir. Mas, então, tudo bem, tudo bem, morrer. Já podemos... Olha, é assistir Zardos e depois morrer, gente. Se fosse a reforma da Previdência, que eles ficassem tentando, era pior, né? Sexo selvagem. 11 segundos, 10 segundos. Sexo selvagem não é tão mal assim. Cafeína, muito obrigado, meu irmão. Valeu, cafeína. Uau, uau, uau.